Boa tarde, amiguinhos! Como vai vocês? A tia está morrendo de saudade de vocês. Poxa, né? Muito tempo sem se ver, mas através desses vídeos, vocês podem matar a saudade que a tia está sentindo de vocês. Vamos começar a nossa aulinha? Vamos fazer nossa oração? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém! Boa tarde, amiguinhos! Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos! Como vai você? Eu vou bem. Você também. Olha, hoje a tia vai contar uma história muito legal para vocês. A história da menina bonita do laço de fita. Vamos ouvir? Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negro, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a sua mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela, morava um coelho branco de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre temelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que tinha visto em toda a sua vida. E pensava, ah, quando eu casar, quero uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou. — Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para você ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. — Ah, deve ser, porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e aí molhou ele e lavou aquele preto-me todo. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. — Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para você ser tão pretinho? A menina não sabia, mas inventou. — Ah, deve ser, porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali, tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas ainda nada de ficar pretinho. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. — Menina bonita do laço de fita, qual o segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. — Ah, deve ser, porque eu comi muito jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali, se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu fazer foi muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba. — Mas não ficou nada preto. — Por isso, dali alguns dias, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. — Menina bonita do laço de fita, qual o segredo para você ser tão pretinha? A menina não sabia, mas já ia inventando. — Outra coisa, uma história de uma feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse. — Partes de uma avó preta que ela tinha. — Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha que era procurar uma coelha preta para se casar. Não precisou procurar muito e logo encontrou uma coelha escura como a noite, que achava ele, o coelho branco, uma graça. Foram namorando e tiveram uma ninhada de filhotes, que o coelho, quando desanda até filhotes, não para mais. — Tinha coelho para todo gosto. Branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até era uma coelha pretinha. Já se sabe, né? A filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. Quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava — Coelha bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinho? E ela respondia — Conselhos da minha, da mãe da minha madrinha. — E aí